A Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui de Goiânia conseguiu desvendar em menos de 24 horas todo o esquema criminoso que tinha sede aqui na capital. A vítima do Rio Grande do Sul chegou a depositar na conta de laranjas cerca de 28 mil reais, em nome que seria da filha dele. Só que depois ele percebeu que tudo não passava de um golpe, de um estelionato, o golpe do falso número. Ao meu lado está o delegado responsável pelo caso, porque essas pessoas foram presas ali no camelódromo de Campinas. Sim, três pessoas foram presas no camelódromo de Campinas e duas na cidade de Aparecida de Goiânia. Qual a função de cada um? A gente prendeu pessoas que emprestavam a conta e de fato receberam o valor e prendemos também duas pessoas que a regimentavam, que agenciaram essas pessoas para emprestar as contas e depois passavam recolhendo o dinheiro arrecadado da vítima. Delegado, como que eles conseguiram identificar essa vítima? Foi uma escolha aleatória? Esses criminosos têm acesso a bancos de dados, porque a gente sabe hoje que toda semana a gente tem essas notícias de bancos de dados que são vazados. Então, facilmente na internet a gente encontra informações da vítima, quem que é o pai, quem que é o irmão, quem que são vizinhos. Esses criminosos compram esses bancos de dados. E aí, o alvo preferencial são idosos que de fato estão sendo mais fáceis de cair nessas conversas. Até mesmo por um pouco contato com a tecnologia, ficam um pouco perdidos. Essa vítima mora no Rio Grande do Sul e a filha dele no Nordeste. Vamos ouvir o que ela tem a dizer a respeito deste crime e como que o pai conseguiu descobrir que estava caindo num golpe. Quando meu pai se deu conta, foi quando continuaram pedindo dinheiro, né, depois dele ter depositado, ele entrou em contato comigo. E aí ele percebeu que conseguiu falar comigo no meu número mesmo, porque primeiramente os bandidos tinham dito que eu tinha, que se passando por mim, né, que eu teria trocado de número. E aí quando ele ligou e falou com o meu número mesmo, ele percebeu que tinha caído num golpe, né. E para facilitar o golpe, os bandidos acabaram habilitando uma linha da mesma cidade onde a filha da vítima mora, o que acabou aí confundindo esse idoso, né. Exato. Para dar verossimilhança, para parecer mais ainda com a pessoa que eles estão querendo se passar, eles usam, eles colocam a mesma foto. E nesse caso, como o idoso morava na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, e a filha morava numa cidade do Nordeste, eles habilitaram uma linha com o mesmo prefixo do estado onde essa filha mora. O que foi mais um fator para levar o idoso a acreditar que de fato conversava com sua filha. Qual a recomendação da polícia em relação ao falso número? A recomendação é de que sempre tentasse verificar com quem se conversa, né, nesses aplicativos de mensagem, redes sociais, não confiando apenas na foto ou no nome que ali está. Ou seja, em questões envolvendo dinheiro ou algum pedido mais sensível, que a pessoa entre em contato por ligação, por voz com quem está pedindo para verificar. E ainda depois que fizer essa verificação, quando se resolver transferir o dinheiro, ter o cuidado de verificar que a conta está no nome dessa pessoa que vai ser beneficiada. Porque o que acontece é que eles informam contas no nome de laranjas. Eu realmente espero que a gente consiga recuperar ainda o dinheiro, mas mais do que isso, que isso sirva de alerta para todas as famílias e que prestem muito atenção para que nenhuma outra pessoa, nenhuma outra família esteja envolvida numa situação semelhante. É complicadíssimo, né, uma situação... Põe na câmera dois. Obrigada, gente. É tão complicada essa situação, a gente não vai se ver livre de golpe. Então, eu fiz um comentário ontem no Cidade de Alerta sobre esse assunto que a gente trouxe ao vivo, inclusive, e eu falei, é o futuro do crime, é o estelionato. E vocês estão percebendo isso. Os bandidos, você não vê mais bandido roubando o carro da maneira que roubava. O tráfico vai continuar porque as pessoas... Tem usuários para isso, tem um consumo para isso. Mas a questão do crime virtual vai crescer cada vez mais, porque bandido sabe que no país a lei protege ele. Ele vai ser preso, mas vai ser solto em seguida com habeas corpus. Para ele é maravilhoso. E o que ele conseguiu roubar está em outro país ou já está escondido ou está na mão de outras pessoas de laranja. É fácil demais, infelizmente.